Agora fechando o Carro V10, neste domingo nós estamos aqui na Carro Fácil, a Gigante do Iririú, que para esta semana preparou uma semana com as melhores ofertas. Bom dia, Fábio! Bom dia! As melhores ofertas estão aqui na Carro Fácil, a Gigante do Iririú, que é mais uma empresa do Grupo Barigui, a empresa que mais vende carros no sul do país. Então corre para a Carro Fácil e escuta as ofertas agora que o Fábio vai passar. Muito bem! Então confere comigo a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Carro Fácil, este Volkswagen Polo Sedan, este é 1.6, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, o N2014 de R$ 36.900 por R$ 33.900, apenas R$ 33.900. Agora olha só esta nave, Ford Fusion, este é um 2.5, câmbio automático, bancos em couro, teto solar, o ano dele é 2012, de R$ 48.900 por R$ 44.900, apenas R$ 44.900. Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil. Mais uma super oferta, Gigasol, este é completo, este modelo 1.6, o ano é 2011, de R$ 34.900 por apenas R$ 31.900, é para vir para cá amanhã, Fábio, e tirar do pátio. E tirar do pátio com toda certeza, Fábio. Aprovação na hora, vem para a Carro Fácil, que aqui sim nós vamos fazer e realizar o seu sonho. Traga o meu seminovo para cá, ele vai receber a melhor avaliação. Seu seminovo é super valorizado aqui na Carro Fácil, tá? Vem para cá, confere e não compre carro em outro lugar sem falar com um dos nossos colaboradores. Agora, olha só esta outra super oferta, Doigota Etios, este é o modelo sedã, é o X 1.5 2015, de R$ 39.900 por R$ 36.900, é R$ 3.000 de desconto. O desconto é real, vem para a Carro Fácil, mais uma super oferta, HB20. Este é o modelo X Premium, um câmbio automático, o ano é 2017, de R$ 62.900 por R$ 58.900, eu disse, R$ 58.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Carro Fácil, a gigante do Iririú, esta aqui é a Sorrento 4x4, câmbio automático. Esta é o modelo X, o ano é 2012, de R$ 62.900 por R$ 58.900, eu disse, apenas R$ 58.900. Quem quer trocar de carro, precisa vir para cá, que as melhores ofertas estão aqui, Fábio. Fábio, é o seguinte, na semana passada tivemos o Feirão Semana de Seminovos do Grupo Barigui. Em função do grande sucesso que foi, a empresa manteve e estendeu para mais esta semana. Então, temos mais um milhão de crédito pré-aprovado, esperando por você. Aprovação na hora, crédito fácil e uma equipe altamente qualificada, esperando para te atender. Corre para a Carro Fácil, manda o WhatsApp que está na tua tela agora e agende um horário. Gostou das ofertas? Vem para a Carro Fácil, é mais de um milhão de reais em créditos pré-aprovados, esperando por você. Vale a pena, vem para cá, programa Carro Bem 10, volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Agora, nós estamos em novo horário, 9h30, às 10h da manhã. Nós estamos aqui com lojas incríveis e ofertas fantásticas, preparadas para você!